Mercado de trabalho aquecido no país. Pesquisa do IBGE revela que no ano passado o Brasil bateu recorde de pessoas ocupadas. No Maranhão, o presidente Lula anuncia investimentos de 9 bilhões de reais em mobilidade urbana, portos, energia e esportes. Rio Grande do Sul. Prefeituras têm até amanhã para cadastrar as famílias no auxílio reconstrução. O benefício é de 5.100 reais. No quadro Brasil no Rumo Certo, a gente mostra os avanços na saúde para atender a população por meio do SUS. Segunda-feira, 24 de junho, o Brasil em Dia começa agora. Olá, seja muito bem-vindo ao Canal GOV. Lembrando que você pode nos acompanhar também ao vivo pelas redes sociais. Termina amanhã o prazo para as prefeituras cadastrarem as famílias gaúchas que vão receber o auxílio reconstrução no valor de 5.100 reais. Vamos falar com Márcia Fernandes, direto do Palácio do Planalto. Ela traz ao vivo para a gente as informações. Oi, Márcia. Bom dia. Oi, Renata. Bom dia para você. Bom dia a todos que nos acompanham. É isso mesmo, terminar amanhã esse prazo para as prefeituras cadastrarem essas famílias que residem em áreas que foram atingidas pelas enchentes no Rio Grande do Sul para que elas possam receber o auxílio reconstrução. Olha, ao todo, 444 cidades já foram reconhecidas pelo governo federal e podem solicitar o valor de 5.100 reais para as famílias que foram atingidas, para cada família que foi atingida. Até o momento, 182 cidades ainda não solicitaram esse benefício, então, essas famílias não vão poder receber. Olha, as prefeituras, elas devem cadastrar os dados das famílias na página do auxílio reconstrução. Depois da análise no sistema, o responsável por cada família vai lá nessa mesma página e confirma esses dados. E depois disso, na sequência, a Caixa Econômica faz esse depósito desse valor de 5.100 reais para cada família atingida. Olha, até o momento, 256 mil famílias de 115 municípios já foram aprovadas e vão receber esse benefício. O valor vai ser pago numa parcela única, que é para ajudar as pessoas a reconstruírem suas casas, a comprarem bens que foram perdidos durante as enchentes. E para ajudar as famílias gaúchas a receberem o auxílio reconstrução, equipes da Defesa Civil estão passando pelo Rio Grande do Sul, da Defesa Civil Nacional e também de outros órgãos, estão passando pelo Rio Grande do Sul para conferir se alguma cidade não foi incluída e tem que ser incluída. Foi traçado um polígono pelo governo federal e essas equipes da Defesa Civil estão passando por fora do polígono para ver se algum local não foi incluído e precisa ser incluído nas áreas atingidas que vão receber esse benefício. Inicialmente, 30 municípios foram escolhidos, considerando que esses municípios têm mais famílias que foram atingidas pelas chuvas e que não estão incluídas nesse polígono. Então, a Defesa Civil vai passar e rastrear. Mas, com o tempo, eles podem rastrear mais locais que podem ter sido atingidos. Durante uma semana, esses técnicos vão fazer uma inspeção de campo e, em seguida, vão fazer um relatório que vai ser encaminhado para a data breve com a inclusão dessas cidades, dessas famílias. Voltamos com você, Renata. Tá certo, Márcia. Muito obrigada pelas suas informações aí sobre esse apoio à reconstrução do Rio Grande do Sul. E olha, até agora, as ações de apoio federal ao Estado somaram 101 bilhões de reais. Um site vai ser lançado para dar mais transparência a todas as medidas de ajuda ao Rio Grande do Sul. Lava, tira lixo, recupera o que é possível. Tem sido assim a rotina da Carla, do Pablo e de muitos moradores da Ilha de Pintada, em Porto Alegre. Esses dias foi difícil. A gente aqui é a nossa casa, né? Aí meu marido tem um estaleiro de barco dele lá em cima, na outra rua, bem perto do rio. Lá foi tudo, né? Desabou tudo. Soterrou as ferramentas dele, perdeu praticamente tudo. E aqui? Aqui a gente perdeu tudo também. Tudo que tinha dentro da casa a gente perdeu. O que sobrou ainda está aqui, ó. Aqui na casa da Carla e do Pablo, a água chegou ali na altura do muro. Faz três dias que eles começaram a tirar o lixo e limpar tudo. Mas o retorno das chuvas voltou a preocupar a família. O governo federal tem atuado em várias frentes para ajudar as cidades e as famílias gaúchas a se reerguerem nesse momento. O governo já aprovou 85 planos de trabalho para a reconstrução das áreas destruídas em 55 municípios. O valor é de mais de 217 milhões. O ministro extraordinário de apoio à reconstrução do Rio Grande do Sul, Paulo Pimenta, também destacou a importância do auxílio-reconstrução para que as famílias possam adquirir itens de primeira necessidade. Temos até agora 101 bilhões de reais que já foram disponibilizados para o Rio Grande do Sul, entre antecipação de benefícios, liberação de crédito, pagamento de um conjunto de políticas públicas. E na segunda-feira, nós vamos colocar no ar o site, ministro, detalhando em cada município, cada centavo que foi já disponibilizado, para o que ele foi disponibilizado. Todos os convênios e contratos que envolvem dinheiro público também vão estar nesse site, para que tenha absoluta transparência. A ministra de Ciência, Tecnologia e Inovação, Luciana Santos, esteve no Rio Grande do Sul e anunciou um edital para a seleção pública de propostas de apoio financeiro para a recuperação emergencial de equipamentos e ambientes de pesquisa. Esse edital vai disponibilizar 50 milhões. O ministério também assinou um acordo de cooperação técnica com o governo do estado para a troca de informações e dados sobre áreas diretamente atingidas por inundações. Vai chegar investimentos de equipamentos mais apropriados e até em evolução do que são os próprios pluviômetros, que é outra aposta que nós estamos fazendo junto com o BNDES, que é a inovação em equipamentos que sejam menos sensíveis à deterioração, porque hoje a manutenção desses equipamentos é muito cara e nós estamos também sofisticando os instrumentos utilizados para esse tipo de monitoramento em campo, em terra. Então, essa é a contribuição efetiva que nós vamos dar em perspectiva para garantir uma melhor prevenção. Segunda-feira é dia do nosso quadro Brasil no Rumo Certo e hoje a gente mostra como o país está avançando na melhoria da estrutura de saúde para atender a demanda da população por meio do SUS. Após passar mal em casa, Maria foi levada pelo SAMU até uma UBS de Lusiânia, cidade a quase 200 quilômetros de Goiânia. Como precisava de um atendimento mais complexo, teve de ser transferida para um hospital. Em outros tempos, Maria teria de ir para a capital do estado. Agora, conseguiu ser atendida em uma cidade mais próxima. Estou sendo muito bem atendida. O hospital é muito bom. O atendimento, as pessoas são humanas. Isso é que é importante. 32 mil metros quadrados dedicados à saúde da população. Este é o Hospital Estadual de Águas Lindas de Goiás, município localizado a cerca de 150 quilômetros da capital goiana. A unidade foi inaugurada no último dia 17 de junho e, quando estiver em pleno funcionamento, vai oferecer 167 leitos, incluindo 20 UTIs adulto e 10 neonatal, além de exames de imagem e consultas médicas. Demanda não falta. Pelo que foi observado, até quando foi iniciado essa obra de abertura desse hospital, já foi vista essa necessidade. Águas Lindas está crescendo. É uma cidade que está em desenvolvimento, vamos dizer assim. E a população bem carente de assistência, tanto Águas Lindas e as cidades aqui ao redor, os distritos. E assim, ele vem, de uma certa forma, a agregar muito valor em saúde para a população. Temos, no primeiro dia mesmo de abertura, nós tivemos mais de 100 consultas só em 12 horas de atendimento, né? Ou seja, uma demanda reprimida da região que agora a gente vai conseguir entregar melhor para a população. O Hospital Regional de Águas Lindas de Goiás vai atender pacientes de 31 municípios da região nordeste do estado. Uma população estimada em 1 milhão 322 mil habitantes. E para se tornar realidade, o governo federal, por meio do Programa de Aceleração do Crescimento, investiu aqui 29 milhões de reais. Muito em breve assinaremos o termo de compromisso da construção da maternidade e de duas unidades básicas de saúde aqui em Águas Lindas. O Programa de Aceleração de Crescimento, o programa do governo federal, cumpre assim seu compromisso junto ao governo do estado e junto à Prefeitura de Águas Lindas. E não é só o município goiano que está sendo contemplado com novos empreendimentos na área de saúde. Os investimentos alcançam todo o país. Também em junho foi assinado o termo de compromisso das obras do PAC Saúde em Franco da Rocha, São Paulo. Em todo o Brasil, o governo federal está investindo 31 bilhões e meio de reais na saúde por meio do novo PAC. Os recursos vão tornar possível a universalização de serviços essenciais. A maior parte a atenção primária e especializada, como o aumento de unidades básicas de saúde, maternidades, policlínicas e centros de atenção psicossocial. No novo PAC Saúde estão previstas 36 novas maternidades, que devem beneficiar 26 milhões de mulheres em idade fértil, realizando 583 mil atendimentos por ano. Em outra frente, 1.800 unidades básicas de saúde devem ser construídas, levando atendimento a mais de 8 milhões e meio de pessoas e garantindo a expansão das equipes de saúde da família, saúde bucal, multiprofissionais e de agentes comunitários de saúde. O novo PAC também prevê a entrega de 350 novas ambulâncias para o SAMU 192, para levar atendimento a quase 6 milhões de pessoas. No caso do PAC Saúde, que é uma grande conquista, um grande desafio também, nós estaremos trabalhando com o fortalecimento do cuidado em relação à nossa população. Essa é a orientação principal do PAC Seleções. Como o presidente Lula coloca, governar é cuidar, precisamos de um Brasil bem cuidado, de um SUS fortalecido e para isso, no PAC Seleção da Saúde, agradecendo a todos aqueles municípios e estados que encaminharam propostas, nós conseguimos ter uma grande adesão e vamos trabalhar para que tenhamos o fortalecimento desses equipamentos de saúde. Outro destaque do novo PAC Saúde é a construção de 55 policlínicas, expandindo o atendimento a quase 20 milhões de brasileiros. Até então, não havia investimentos do governo federal em policlínicas no país. E quando a saúde se une com a educação, temos o exemplo da expansão do Hospital de Clínicas de Porto Alegre. A unidade recebeu meio bilhão de reais em investimentos do Ministério da Educação. Esse hospital, ele desenvolve dois pilares fundamentais para a gente transformar o país numa sociedade cada vez mais justa, que é saúde e educação para todos. É o que se faz aqui, isso é o nosso DNA. Então, a gente está muito feliz de poder estar entregando isso e projetos futuros a serem implementados, seguramente com o apoio do Ministério da Educação, do Ministério da Saúde, que também já nos recebeu com essa nova equipe recentemente, entendendo tudo que o Clínicas pode passar a entregar, inclusive um centro integrado de oncologia que está desenhado para funcionar. Na inauguração da unidade, o presidente Lula reforçou o papel do SUS para a oferta de saúde de qualidade. Quando a gente vem inaugurar dois blocos de um hospital que transforma o hospital num centro de excelência mais importante do país, a gente começa a perceber que um outro país é possível a gente construir. O que é importante é a gente ter clareza de que nós seremos do tamanho que a gente quiser ser e a gente será da qualidade que a gente quiser ser. Não há nada que impeça a gente se transformar num país mais rico, num país mais justo, num país melhor. Veja a seguir, mercado de trabalho aquecido. Brasil bateu recorde de pessoas ocupadas no ano passado. A gente volta em instantes. Estamos de volta e vamos falar dos investimentos de 9 bilhões de reais no Maranhão. O presidente Lula esteve lá na semana passada e anunciou recursos em mobilidade urbana, portos, energia, esportes e inclusão social. Principal eixo de mobilidade de São Luís, a litorana liga a capital à região metropolitana. No Maranhão, Lula anunciou investimentos de 237 milhões de reais do PAC para a expansão da avenida. O projeto prevê novas faixas exclusivas de ônibus e ciclovias. Se a litorana é uma via estratégica para a mobilidade urbana de São Luís, o porto do Itaqui é fundamental para o Estado e a economia. Esse é o quarto maior porto do país por aqui. Produtos brasileiros abastecem países da Ásia, África, Europa e América do Norte. O governo federal prorrogou a concessão do porto por mais 25 anos, além de investimentos de 300 milhões de reais para construir mais um berço de atracagem, o que aumenta a capacidade de receber navios. Uma obra que vai aumentar vai fazer um novo berço no porto, que vai gerar emprego, vai gerar renda e movimentar a economia. E eu não tenho dúvida que cada vez mais o Brasil vai voltar a crescer, gerando emprego, gerando renda e melhorando a qualidade de vida da população. Ações em infraestrutura e também de segurança energética. O governo federal anunciou a construção do polo receptor de energias renováveis. Com mais de 600 quilômetros de linhas de transmissão em 14 cidades do Estado, o empreendimento prevê investimentos de 9 bilhões de reais e deve gerar 12 mil empregos. O governo federal também vai expandir o programa Luz para Todos. Cerca de 10 mil casas vão receber energia elétrica. O sol deixar 500 milhões de reais para acabar com a pobreza energética definitivamente no Estado do Maranhão. O Estado também vai receber novos espaços esportivos comunitários. Campo de futebol, quadra de basquete, pista e espaço infantil serão construídos pelo Ministério do Esporte em áreas de vulnerabilidade social em 31 cidades do Maranhão. O presidente Lula criou um programa chamado Centro Esportivo Comunitário, que vai ter o campo, só site, o basquete 3x3, o playground, a pista de caminhada e iluminação para funcionar à noite. Para Lula, são medidas para melhorar a vida da população. Veja se na história do Maranhão tem isso. Por que não foi anunciar uma coisa? Foi anunciar muitas e muitas coisas, porque as muitas coisas é a necessidade da maioria do povo brasileiro que secularmente foi esquecida nesse país e nós não vamos esquecer. Esse dinheiro é para melhorar a vida do povo do Maranhão. E ainda em visita pelo Nordeste, o presidente Lula encerrou a caravana federativa do Piauí e anunciou investimentos no Estado, em portos e tecnologia. A caravana que aproxima os gestores municipais das políticas públicas do governo federal já passou por vários estados. O Piauí foi o décimo Estado a receber a caravana federativa. O presidente Lula visitou os estandes ao lado dos ministros. O projeto foi criado para aproximar gestores municipais e estaduais das diretrizes formuladas em Brasília. Esse Brasil é gigante, heterogêneo e que, portanto, a cúpula do governo tem que estar próximo dos entes subnacionais, dos estados e dos municípios. A ideia é explicar as políticas públicas de cada área e mostrar o melhor caminho para usufruir dos recursos existentes. A ação, coordenada pela Secretaria de Relações Institucionais da Presidência da República, tem alcançado um saldo positivo. Ela ajuda a consolidar de vez uma marca que o senhor conquistou nos seus primeiros governos e que está superando de novo nesse terceiro governo, que é o maior presidente municipalista da história desse país. A caravana federativa já realizou mais de 25 mil atendimentos em todo o país. Até agora, cerca de 1.500 municípios participaram da ação. O presidente Lula também trouxe novos investimentos para os piauienses, como a autorização para contratar mais de 1.300 moradias do Minha Casa Minha Vida. Segundo o Ministério das Cidades, serão repassados R$ 193 milhões para beneficiar 5 mil pessoas em seis municípios do estado. São cerca de 1.351 uma nova unidade. Está cerca de quase 10 mil unidades aqui para o estado do Piauí, governador Rafael. Outro anúncio é a implantação da unidade Fiocruz do Sertão. O objetivo é contribuir para o desenvolvimento regional e para o fortalecimento do Sistema Único de Saúde. Já o setor de portos recebeu uma área pública à beira-mar para a construção de um complexo portuário e industrial no município de Luiz Correia, o primeiro porto marítimo do estado. Nós vamos contribuir para você ter o seu porto, ter a inclusa e fazer o Rio Parnaíba virar navegável para transportar a riqueza desse estado. Outro anúncio para o estado do Piauí é a sessão de uma área da União para que seja construído um polo de inovação do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia. O investimento será de cerca de 15 milhões de reais com recursos do Ministério da Educação. O Piauí está pronto para outra revolução, que é a da transição energética do mundo. Está pronto. Então, vocês podem ficar certos que nós não vamos decepcionar o estado do Piauí. E por falar em desenvolvimento do país, o mercado de trabalho está aquecido. Uma pesquisa do IBGE revela que no ano passado, o Brasil bateu recorde de pessoas ocupadas. Depois de um ano e três meses desempregado, o Eric voltou a trabalhar com a carteira assinada. Ele é auxiliar de cozinha neste restaurante em Brasília e foi contratado em 2023. E conta que agora se sente mais seguro. Na carteira assinada você tem tanto o FGTS como o PIS e seus seguros, né? Porque como eu estava trabalhando de bico, não tem como assegurar, tipo, dar doença, alguma coisa. Tu está na mão, agora fechado não, tu tem garantia. Dados divulgados pelo IBGE, com base na pesquisa nacional por amostra de domicílios contínua, PNAD contínua, revelam a expansão do mercado de trabalho brasileiro. O estudo aponta que em 2023, o Brasil bateu recorde de brasileiros ocupados e de empregados com carteira assinada no setor privado. Ao todo, são 100 milhões e 700 mil pessoas ocupadas, 12,3% a mais do que em 2012, quando 89,7 milhões de pessoas estavam ocupadas. 57,6% da população com idade para trabalhar tinha algum tipo de ocupação em 2023, o melhor índice dos últimos 10 anos. A pesquisa também mostrou que existem 37 milhões de pessoas com carteira assinada no setor privado. Esse índice via caindo desde 2015, mas voltou a subir em 2023 e registrou o melhor resultado desde que o estudo começou a ser feito. A proporção de trabalhadores com ensino superior também vem crescendo no Brasil. São 23% dos 100 milhões de ocupados, maior percentual desde o início da série histórica em 2012. Daqui a pouco, começa a Operação Inverno Acolhedor do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania. A gente volta depois do intervalo. Até já. A chegada do frio traz de volta a Operação Inverno Acolhedor do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania. Essa medida pretende atender pessoas em situação de rua das regiões sul e sudeste. Vamos falar com o repórter Dimas Soldi. Ele tem os detalhes ao vivo para a gente direto de São Paulo. Dimas, bom dia. Frio por aí? Oi, Renata. Bom dia a você, bom dia a todos. Olha, hoje ainda não, mas parece que chega amanhã por aqui, viu? Agora, falando dessa iniciativa, ela começa neste ano em Florianópolis. O governo federal vai destinar 400 mil reais à cidade catarinense para atender mais de 360 pessoas em situação de rua por lá. No primeiro momento, o objetivo é oferecer cobertores e agasalhos a essa população para socorrer do frio mais intenso. Mas a iniciativa prevê também alimentação e atendimento à saúde para essa população, incluindo psicólogos também. A Operação Inverno Acolhedor é feita em parceria entre o governo federal, municípios, movimentos sociais e entidades. Essa operação, essa iniciativa teve início no ano passado com investimento de 5 milhões de reais. Já foram contempladas as cidades de Curitiba, Porto Alegre e Rio de Janeiro. Renata. Tá certo, Dimas. Muito obrigada pela sua participação ao vivo com a gente. Bom trabalho para você aí em São Paulo. E olha, vamos continuar falando sobre o mercado de trabalho, conversando agora ao vivo com o ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho. Ele comenta os resultados positivos que acabamos de ver agora na reportagem e que mostrou também esses números que estão melhorando no Brasil. E vamos falar com o ministro também sobre ações de socorro ao Rio Grande do Sul, que estão sob a responsabilidade do Ministério. Ministro Luiz Marinho, muito obrigada por participar aqui com a gente do Bom Dia do Nosso Brasil em Dia aqui do Canal GOV. Bom dia, Renata. É um prazer enorme estar com você mais uma vez. Comenta também toda a audiência que prestigia todos os dias. Sempre é muito bom o Canal GOV aumentando cada vez mais a audiência para levar boa informação para o povo brasileiro. Sem fake news, sem mentira, sem peritoquimia. Eu quero, Renata, primeiro lamentar, eu não consegui assistir a entrevista que vocês transmitiram ao vivo, mas eu não tive aqui a captação do som, só vi as imagens. Mas o mercado de trabalho brasileiro, nós estamos crescendo. O ano passado geramos um milhão e meio de empregos formais. Esse ano, os quatro primeiros meses, geraram 958 mil novos empregos. Na semana que vem, eu vou anunciar o Caged. Aliás, essa semana, na quinta-feira, eu vou anunciar o Caged de maio. Eu creio que os empregos esse ano ficarão acima dos empregos gerados do ano passado. O Rio Grande do Sul, ele traz um desafio muito grande para o nosso povo garruxo, para o governo do estado, as prefeituras, o governo federal, para o mercado de trabalho. Eu creio que ele trará um impacto negativo no primeiro momento, mas eu creio que, na medida em que nós colocarmos em marcha todos os recursos anunciados pelo presidente Lula, no processo de reconstrução, especialmente na área da construção civil, eu creio que esse impacto também gerará uma retomada muito positiva também dos empregos no Rio Grande do Sul. Então, eu creio que, no final das contas, este ano, transitando para o ano que vem, eu creio que o estado do Rio Grande do Sul vai também continuar participando ativamente dessa reconstrução dos empregos formais no país. Creio que o trabalho, o emprego, enfim, é um processo de crescimento que nós queremos fazer continuamente. Nós temos uma das taxas menores nos últimos tempos e vamos continuar por aí. Ministro, olha só, eu vou voltar a falar com o senhor rapidinho sobre a ajuda ao Rio Grande do Sul, mas a expectativa é boa, então, para a criação de novas vagas este ano, em 2024? E o que o governo federal está fazendo para garantir essa criação de novas vagas? Porque os números, a gente está vendo que os números são bons, são positivos. Primeiro, criando a normalidade, no sentido de as coisas funcionam normalmente no país. Você tem uma situação onde herdamos um país com vários problemas, problemas orçamentários, você lembra da PEC e da transição. Não fosse a PEC da transição, economia no ano passado, teria sido um desastre total. A normalidade das relações internacionais, isso é muito importante. Muita gente, às vezes, reclama que o presidente Lula viaja para fora do país, mas todas as viagens que o presidente Lula fez, o que seus ministros fizeram ao longo deste ano e meio, foram agendas muito positivas, muito propositivas, abrindo novas frentes de mercado internacional, novas relações internacionais. A normalidade com os países, com as economias globalizadas é fundamental para as empresas brasileiras poderem aumentar suas exportações, enfim. Então, você tem um conjunto de benefícios que se traz e traz também a normalidade da economia. Internamente, você tem toda uma preocupação que o presidente Lula, com a sua sensibilidade aguçada que tem, para pensar um grande problema que existia, que é o grande endividamento das famílias brasileiras. E aí, criou-se, o Desenrola foi um dos programas que deu bastante resultado, um resultado muito positivo em cada cidade. Se olhar, cada cidade vai ter lá X famílias que participaram, que negociaram, reduzindo a sua dívida na ordem de quase 90%. Então, você tem um grande programa que está em funcionamento, funcionando muito bem. Você tem os programas de créditos recriados, criados, para poder dar conta, não somente para as famílias, mas especialmente para as empresas, poder ter acesso a crédito mais barato para investimento. Então, os investimentos que surgem aí, exatamente aí, o número de geração de emprego. Então, o bom funcionamento do crédito no país, da economia funcionando com a normalidade, a inflação sob controle, os problemas fiscais sendo ajustados. Enfim, você tem muitos debates aí. A única coisa que descola, Renata, que está ainda criando muitos problemas, que a economia poderia estar melhor ainda, se os juros praticados fossem menores. Isso é uma sangria que se tem de evitar que o mercado pudesse ser maior ainda, que o mercado de trabalho pudesse surgir mais emprego, que as empresas pudessem ter condições de anunciar mais investimento do que tem anunciado até agora. E também para as contas do Estado brasileiro, União, Estados e Municípios. Porque quem tem dívida com os juros praticados, você tem aqui uma grande sangria do orçamento público para honrar os seus compromissos. Então, creio que aqui tem um grande problema, uma necessidade de debater, que o Banco Central precisa, ele parou essa última decisão do Copom, não reduziu nada, é preciso retomar essa redução, como o vice-presidente Alckmin também falou a semana passada. É fundamental que isso entre também num processo de redução gradativa dos juros, sem colocar em risco, evidentemente, não se trata disso. A inflação tem que estar sob controle, porque a inflação alta, quem mais perde é a classe trabalhadora, é a baixa renda, portanto, aqui tem uma necessidade de um equilíbrio. Mas a gente enxerga que é possível continuar reduzindo os juros, até porque os juros brasileiros continuam sendo o segundo juros maior do mundo. Portanto, não há nenhuma justificativa para essa decisão do Banco Central. Nós precisamos criar condições deles analisarem corretamente, olhar altos ângulos do mercado de trabalho, da economia brasileira, para criar as condições das narrativas, interpretar corretamente as narrativas, para poder a gente retomar o processo de redução dos juros, que seria muito importante para a economia, para a geração de empregos. Verdade, ministro. Vamos falar de emprego no Rio Grande do Sul, o programa emergencial de manutenção do emprego. O senhor pode lembrar para a gente como é que funciona esse programa e orientar as empresas que querem aderir a esse programa? Olha, há um anúncio de que as empresas podem ter um apoio de duas parcelas de um salário mínimo, portanto, as empresas que estão no processo atingido diretamente pelas cheias, os municípios de calamidade e de emergência, mas as áreas atingidas, você tem município que atingiu 10%, 20%, 30%, totalmente, enfim, os não atingidos, evidentemente, que não estaria contemplado. Então, as empresas poderão ter duas parcelas de um salário mínimo. A primeira parcela será pago no dia 8 de julho, com um período de adesão das empresas até 26 de junho. Então, as empresas têm até de 26 de junho para poder processar o pagamento para o 8 de julho e a segunda parcela, 5 de agosto. Até agora, 3.662 empresas fizeram adesão a esse programa. Quem ainda não o fez e deseja aderir para receber essas duas parcelas, tem até o dia 26 de julho. No caso das empregadas domésticas, os empregados e empregadores domésticos têm uma extensão de um prazo maior, até o dia 29 de junho. Aliás, de 29 de junho a 26 de julho. Pedido para adesão das empregadas domésticas, é isso aí. E a primeira parcela se adapta a adesão a partir de 1º de julho. Recado dado aí para a manutenção de empregos. Ministro, uma última pergunta. O Ministério do Trabalho começou um trabalho de mapear empreendimentos de economia popular e solidária no Rio Grande do Sul. Qual que é o objetivo dessa ação? Nós tivemos um convênio que era aproveitar aqui publicamente para agradecer a Fundação Banco do Brasil. Agradeceu o nosso presidente da Fundação, companheiro Cleiton, que topou o nosso desafio de a Fundação partilhar desse esforço. Eles já fizeram várias ações no Rio Grande do Sul, de arrecadação, enfim, de vários atos de solidariedade, e toparam fazer um convênio destinado aos trabalhadores, às cooperativas de catadores e catadoras do Rio Grande do Sul. Nós temos aí 121 cooperativas de catadores e catadoras. Nós criamos um comitê local aí que está fazendo todo o trabalho para regimentar quantas famílias, quantas pessoas envolvidas, enfim, e levantar também quais necessidades cada cooperativa. Que equipamentos que foram levados, o local do funcionamento de cooperativas foi atingido, se eliminou, como restabelecer esse local, como restabelecer os equipamentos para facilitar todo o trabalho que esses cooperados tinham, se tinha algum equipamento já defasado, como adquirir equipamentos agora atualizados, para facilitar a ergonomia, esforço, enfim. Então, você tem um trabalho sendo organizado exatamente nesse momento para chegar ao tamanho do investimento necessário. Nesse investimento necessário, a Fundação vai submeter a aprovação do seu conselho para poder liberar esses recursos. Então, nós estamos nesse momento exatamente fazendo esse levantamento aí em loco para saber a real necessidade. Tá certo, ministro Luiz Marinho, do Trabalho Emprego. Muito obrigada pela participação do senhor aqui no Brasil em Dia. Temos Caged essa semana, né? E vamos seguir em frente. É isso aí, Renata. Um abraço a você, aos nossos telespectadores, toda a audiência. E é um prazer sempre falar contigo. Muito obrigada, ministro. Até a próxima. Tchau, tchau. Bom dia. O terreiro Ileaxé e Simimó Ganjudidé, no município de Cachoeira, na Bahia, foi finalmente tombado como patrimônio cultural. A casa, conhecida na cidade baiana como o terreiro de Mãe Judite, foi considerada pelo Conselho do IFAM um importante patrimônio do chamado candomblé rural. O tombamento é um importante instrumento para reconhecer e proteger o patrimônio. No caso das religiões de matriz africana, tombar um terreiro ajuda a combater a intolerância religiosa, que infelizmente é frequente aqui no nosso país. Dados do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania apontam que o país registrou mais de 2 mil violações de direitos humanos relacionadas a religiões somente no ano passado. Um aumento de 80% na comparação com o ano anterior. E as religiões de origem africana seguem como as mais afetadas por essa violência. E já que falamos que estamos falando de Cachoeira, na Bahia, vamos conferir algumas das iniciativas do governo federal na cidade baiana. Os dados são da plataforma Comunica.br, que mostra com transparência ações federais por todo o país. Vamos começar? Vamos ver aqui no telão? Cachoeira, na Bahia, tem mais aí de... Tem uma população de um pouco mais de 29 mil habitantes, de acordo com o censo do IBGE de 2022. Vamos ver agora as informações por área? Vamos lá. Em 2023, na alimentação escolar, foram repassados aí 61 mil reais para o município, para a cidade de Cachoeira. 34 escolas foram beneficiadas aí com mais de 4 mil estudantes beneficiados em 2023. Emprego e renda agora. Cachoeira tem 31 mil e 400 trabalhadores com carteira assinada. Além disso, mais de mil microempreendedores individuais cadastrados na cidade. Na área de saúde, o governo federal mantém na cidade 13 unidades básicas de saúde, 13 equipes do programa Saúde da Família e 5 médicos do programa Mais Médicos. E você já sabe, basta acessar gov.br barra comunica.br para saber mais sobre o seu município ou alguma outra cidade ou região do país. Acesse aí. E olha, o Brasil será sede da próxima edição dos Jogos dos BRICS, que acontece em 2025. Do Rio de Janeiro, Alessandra Lago tem as informações ao vivo para a gente. Alessandra, bom dia. Oi, Renata. Bom dia para você, bom dia a todos. Sim, o anúncio foi feito no último sábado em uma reunião de ministros do esporte em Kazan, na Rússia, que foi sede dos Jogos deste ano. Os Jogos dos BRICS acontecem anualmente no país que ocupa a presidência rotativa. A competição é organizada pelos países membros. África do Sul, Arábia Saudita, Brasil, China, Egito, Emirados Árabes Unidos, Etiópia, Índia, Irã e Rússia. A competição deste ano foi na Rússia, de 12 a 23 de junho, com 27 modalidades esportivas. Atletas de mais de 60 países participaram dos Jogos. Do Brasil foram 112 atletas, 42 beneficiários do programa Bolsa Atleta, que é o maior programa do mundo de apoio individual ao esportista. Este ano, o Brasil ficou em quinto lugar no quadro geral. O país conquistou 50 medalhas, 7 de ouro, 20 de prata e 23 de bronze. Teve destaque no judô, com 3 medalhas de ouro. Na natação, com 2 medalhas de ouro e quebra de recorde ao todo, foram 25 medalhas na modalidade. E no karatê, 4 medalhas, 2 delas de ouro. O BRICS é um grupo de cooperação internacional e desenvolvimento. Os países membros representam mais de 40% da população e mais de 20% do PIB global. E Renata, faltou pouco mais de um mês para os Jogos Olímpicos de Paris. E 64 atletas do programa Atletas de Alto Rendimento, programa do Ministério da Defesa, e um militar de carreira foram classificados. São cerca de 30% das vagas do Brasil. E outra expectativa do esporte brasileiro é a Copa Ginástica Rítmica, que acontece em Milão, na Itália. Após a prova dos cinco arcos, o conjunto brasileiro está classificado para a próxima fase. A gente volta com você. Tá certo, Alessandra. Muito obrigada pelas suas informações ao vivo, direto do Rio de Janeiro. E as quadrilhas juninas foram reconhecidas como manifestação da cultura nacional. A decisão foi publicada hoje, data em que é comemorado o Dia de São João. As manifestações culturais são a expressão de um povo de seus rituais e celebrações. As quadrilhas se juntam agora a outras manifestações reconhecidas como as festas juninas e o forró. É isso, o Brasil em Dia fica por aqui, mas o canal GOB segue com a programação, mostrando todas as ações do governo federal, com eventos ao vivo, dicas e serviços para você, cidadão. Uma ótima segunda-feira, um bom início de semana e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.